Oi, catitas! Tudo bem ali com você, Max Elixão, que a gente tá bem. Chegou agora, faz o que eles? Deixa o like, comenta e compartilha! Vai se inscrever no canal, não fica só se seguir lá no Inês. Tá, grão! Arroba. Já tá perdendo! Vamos fazer agora um vídeo tudo sobre Vitor e Lohano. Tudo, tudo que vocês querem saber sobre a turma dos catetos, vocês vão descobrir hoje. Então vamos lá, perguntando sobre idade, cor favorita, tudo dos catetos, vamos ver se vocês vão gostar ou não gostar. Então se a gente esquecer de falar alguma coisa, comenta aqui embaixo que a gente traz outro vídeo. Vamos lá, primeira idade, cada um diz a sua. Quantos anos o cateto Vitor tem? Sete. Vitor tem sete, e a cateta Lohane? Tenho nove, vou fazer dez. Sete e nove anos. Ó, pera, pera. Então tá. Como é o nome da sua mãe? Edna. Que é conhecida como cateta do Tchan. O nome do seu pai? Zemar. Zemar. O nome da sua mãe? É Daniele. E o nome do seu pai? Edson. Só que Vitor é criado pela cateta do Tchan, que é a mãe dele, ele mora só com a mãe dele. E Lohane é criada pela avó dela, que é a tia Luzinete, que vocês conhecem dos vídeos. Vamos lá. Qual é a sua comida favorita, Vitor? Comida. Miojo. Miojo? Não, não, não. Já disse, sua comida favorita é miojo. Qual a sua comida favorita? A minha é pizza. Pizza. A de Vitor é miojo. É miojo cru. Agora vamos de cores. Qual a sua cor favorita? É verde. Verde. E qual a sua cor favorita? A minha é azul. Azul. Azul e verde. Meu cabelo se botou. Então tá. Seu cabelo não se botou. Seu cabelo saiu, a gente foi cortando pra sair a tinta azul. Porque acaba muito o cabelo. E ficou da mesma cor. Vamos lá. Pera aí, eu vou fazer mais alto. Tô esquecendo, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus. Onde você nasceu? São Paulo. Em São Paulo também. Ah, os dois nasceram em São Paulo. Eu ia perguntar o que? Já esqueci, Lohane. A data de nascimento. Qual a sua data de nascimento? Vitor não sabe. Nem eu sei. Eu sei. Decoradinha. É dia 11 de 1 de 2015. A de Vitor também? Não. A de Vitor não sei não. Vamos lá. Qual a sua série na escola? Qual o ano que tu tá na escola? Segundo ano. Vitor tá no segundo ano? Não, primeiro ano. E Lohane? No terceiro. Lohane tá no terceiro e Vitor tá no primeiro ano. O que você mais gosta da escola? Eu já sei. Da merenda, já sei. O que você mais gosta de fazer na escola? Pizza. Não, Vitor. Você vai comer pizza na escola? O que você mais gosta de fazer na escola? Tem várias coisas. Arroz. Não, Vitor. Não é o que tu come lá, não. É o que tu gosta de fazer na escola. Brincar, correr. Brincar. Brincar. E tu, Lohane? Estudar. Easy, mentira da vestiga. Estudar. Ela fica chorando pra fazer a tarefa. Mentira! A professora fala. Eu sou a professora. Mentira! Vamos lá. Voltando aqui ao assunto. E você, quando chega da escola, não faz a tarefa. Vai direto pra bicicleta. Qual o seu brinquedo favorito? Caminhão. Caminhão. E o teu, Lohane? Boneca. Boneca. Mas qual boneca? Bebê Reborn. Bebê Reborn. É meu sonho ter uma. Deixa eu ver aqui outra coisa, pra não esquecer. Seu animal favorito? Cavalo. Cavalo. O meu é cachorro. Cachorro. Aquele pequenininho. Cachorro. Lão gosta de cachorro e Vitor gosta de cavalo. Espera aí. Tem mais coisa pra perguntar, viu? Qual sua roupa favorita? Vaqueiro. Roupa de vaqueiro? E tu, Lohane? A gente bateu os pés? A gente bateu os pés. De time de futebol. Easy, madre. Do Corinthians. Do Corinthians. Pronto, resumindo. Qual o seu time? Pra qual time você tosse? Flamengo. Flamengo e Tullohan? Corinthians. Corinthians. Vai, Corinthians. Espera ainda, viu? Quem é a pessoa que você mais gosta aqui do sítio? A pessoa que eu gosto mais do sítio? Hã? Dá aqui de todo mundo que você conhece. Quem é a pessoa que você mais gosta? Minha mãe, né? Porque ela é minha mãe. Tua mãe e Tullohane? Você. Ai, obrigada. Pensei que vinha dizer eu também. Ai, meu Deus do céu. Vamos perguntar. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Gente, se eu estiver esquecendo de alguma pergunta, responda aqui embaixo. Vamos lá. Vitor, você tem WhatsApp? Não. Lohane, você tem WhatsApp? Eu tinha, mas não compraram meu chip. Foi. E Vitor vazou o número de Lohane, né? Também. Ai, por isso que teve que tirar o WhatsApp de Lohane. Então tá. Eu acho que não tem mais não. Gente, se a gente tá esquecendo de alguma coisa... Sim. Vitor, você prefere de calor ou frio? Frio. 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 Os dois preferem frio. Ah, você prefere piscina ou mar? Mar. Eu prefiro piscina, porque piscina não tem sal como mar. Ah, então tá. E resumindo, você gosta de comidas doces ou salgadas? Salgadas. Doces. Doces. A cara do Lohane, você gosta de doces. E Vitor, você gosta mais de salgado mesmo. Pelo menos não mentiram. É coxinha. E esse foi o vídeo que eu gostaria de fazer o quê? Deixa o like, comentário, compartilha. E esse foi o vídeo que eu gostaria de fazer o vídeo.